Cidade maravilhosa, um encanto de beleza e cultura. O Rio de Janeiro, conhecido mundialmente como a Cidade Maravilhosa, é um verdadeiro espetáculo de beleza natural e cultural. A cidade encanta com suas paisagens deslumbrantes e pontos turísticos que atraem tantos habitantes locais quanto turistas de todas as partes do mundo. A chegada do Rio de Janeiro, quem usa viajes aéreas, já é um espetáculo à parte. As aeronaves aterrissam no aeroporto Santos Dumont, que oferece aos passageiros uma vista deslumbrante da Baía da Guanabara, com o privilégio de ver os morros que formam a atração turística do Bondinho e do Pão do Açúcar e a beleza das edificações arquitetônicas. Aqui é interessante que você consiga ver as aeronaves fazendo as manobras para poder aterrissar no aeroporto Santos Dumont, que fica aqui. Então, vamos vendo ali, chegando. Vamos observar, então, ele vai fazer a passagem por esse ponto aqui. Peace. 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 A Bahia, com suas águas calmas e cercada por montanhas, é um cenário perfeito para passeios de barcos e atividades náuticas. Um dos passeios mais tradicionais e imperdíveis é o Bondinho do Pão de Açúcar. A vista panorâmica do alto do morro é de tirar do fôlego, proporcionando uma visão privilegiada da cidade e do mar. Estando aqui em cima do Pão de Açúcar, a visão realmente é fantástica. Você tem a oportunidade de escolher o ângulo que você deseja ver aí a cidade e você vai perceber assim que você consegue ver diversas regiões aí da cidade. Também aqui a praia de Copacabana. Tem desses morros que serpenteiam aí por meio da cidade. Então para quem vai lá no Pão de Açúcar, toma o Bondinho lá embaixo. Este aqui onde estamos é o primeiro ponto de parada e aqui se chama o Morro da Urca. Então desse ponto aqui é que se pega o Bondinho para ir ao Pão de Açúcar. Daqui, desse primeiro ponto de parada, tem essa visão bacana que tem um heliporto. É que você vê toda a parte da cidade que faz frente ao Pão de Açúcar e lá ao alto o Cristo Redentor. Hoje um dia espetacular para se fazer uma visita naquele local. O tempo está bastante limpo, bastante claro. Infelizmente ontem fizemos a visita lá e o tempo estava bem nublado mesmo. Muito bem, aqui nós estamos agora vendo o Pão de Açúcar. E vamos tomar o Bondinho para que a gente possa chegar até lá. Música Chegando aqui no Pão de Açúcar você encontra uma lanchonete. Só para fazer uma exploração aqui do local você consegue encontrar. Então aqui você pode fazer um passeio entre essas árvores aqui, sentar nesses bancos. Está vendo? Aí existe bastante opção. Para quem olha lá de baixo, pensa que aqui não tem uma estrutura, mas tem. Então você pode explorar isso aqui tudinho. Vindo para cá você não se resume apenas ficar na parte de cima, que é onde é a chegada do Bondinho. Mas procure que vai encontrar muitas opções que dá para você passar quase que um dia aqui. Observando aí toda essa natureza e a cidade que é um ponto muito legal de visão aqui de cima. Olha aí, não sabe você ter a aventura de subir pela rampa aqui, mas tem que estar com um calçado bom aí que não escorrega. Porque nem toma uma olhada aqui, porque a som é a íngreme. Música E é hora de descer, né? Então você tomando o Bondinho, vou deixar uma sequência de imagens para você ver qual é a visão que se tem você descendo então do Bondinho. Muito bacana. Música 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 Outro ponto a destacar é o acesso ao topo do Morro do Corcovado, onde se encontra a estátua do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. A forma do traçado e a sinuosidade do percurso constituem uma atração de uma parte. Música E o trânsito aqui também é bastante grande, você pode entrar de carro e subir até próximo ali do Morro do Cristo, né? Então nas paineiras tem lugar então para fazer o estacionamento ali. Tá vendo? Aqui é onde o pessoal fica aí de final de semana, sábado, domingo, feriado. Todos os dias tem movimento aí, né? Esses bardinhos aí. Almoço, janta, música ao vivo. Agora vai chegar o hotel bruxoso aqui de Santa Tereza. A noite também é movimentado. Muito movimentado. O hotel dos cantores famosos para tudo aí. Aí esse hotel. Aqui é o Santa Tereza. É o Santa Tereza. Pessoal, olha aqui o castelo que era da Princesa Isabel. Aqui é um ponto de parada, tá vendo? Dá uma olhadinha aqui nessas imagens aqui. Que coisa louca que é esse lugar aqui. Então para vocês verem como que o pessoal realmente é aventureiro, né? Constrói aí morros. São uma loucuras. Olha só a situação disso aqui. Lá ao fundo, pessoal, olha. Lá ao fundo está a cidade do Maracanã. Daquela torre ali está a cidade do Maracanã. Então uma visão bem ampla aqui da cidade do Rio de Janeiro a partir desse ponto. Então moçada, fomos avisados pelo guia que vamos fazer uma parada logo ali na frente. E esse aqui é o bondinho que faz o transporte de turistas para o Morro do Corcorvado. Eu não andei por ele, mas me falaram aí que é muito maravilhoso fazer esse trajeto dentro desse bondinho aí. Também trazido por aqui pequenos homens dos taxas, carros de aplicativo e entre outros. Eu questionei sobre a distância que se deve recorrer do início do acesso até chegar ao Cristo Redentor. E eles me falaram que são em torno aí de 20 quilômetros. Então essa saída que nós estamos fazendo aqui para a esquerda é para chegar no mirante e poder fazer fotografias. E o caminho de subir no Cristo é outro. É um mirante para poder fazer as fotografias, tá? Fica bem entendido aí, tá bom? Bom, nós descemos então nesse ponto que é poder ir até o mirante. Um trecho que a gente faz com o carro. Agora, para continuar, temos que subir essa escadaria aqui para chegar até o mirante. E é o que nós estamos fazendo aqui. É bastante gente. É difícil subir aqui porque é bastante ígreme demais. Eita, olha só o que deu. Deu que está cheio de nuvem aqui nesse lugar. Tá? Então não dá pra poder fazer muitas imagens não. É ver aí como está o tempo. Olha só como sobe nuvem olhando aqui nesse morro. A linha da fumaça. E o pessoal turista continua vindo, ó. Chegando aqui. Mas, infelizmente, não está dando uma visibilidade boa. Então vamos ficar devendo essas imagens aqui de cima. A gente vai ver se consegue algumas fotos aí que mostram o Rio de Janeiro bem legal aqui de cima. Valeu! E aí, vamos lá. Pessoal, então, está lá em cima. Você vai lá, desembarca, depois volta, descarrega aqui, esse ponto. Todos os turistas que vêm aqui, para desse ponto, chegar no Cristo, é preciso pegar essas vãs aqui. Nesse ponto de parada existe uma grande estrutura de atendimento ao turista, como, por exemplo, banheiros, alimentação, local de você comprar as lembrancinhas dos locais, do Cristo. Então, esse aqui é o ponto principal, assim, onde é que você tem, assim, um tempo maior para as coisas. E aí, pessoal, já estamos aqui, então, no Corcovado. Então, você tem a opção, então, agora aqui, de subir pela escadaria, né? Ou pegar, então, a escada rolante. É o que eu vou fazer aqui, porque eu estou fazendo a gravação e facilita mais para mim. Aqui é a subida. Como se nota aqui, está mesmo nublado. Estamos aqui no Corcovado, uma das principais maravilhas do mundo, em termos, é claro, de beleza e ousadia na construção. E chegamos e encontramos, olha, muita neblina e possibilitando, então, a visualização da espada do Cristo e tudo aqui ao seu redor. Uma certa frustração, é claro, né, aos que aqui estão. Mas, é um local muito conhecido do mundo inteiro, dispensando, então, muitos detalhes, né? Eu vou colocar algumas imagens e vai mostrar para vocês um dia em que o sol está totalmente aberto. Então, para vocês verem como é que é lindo isso aqui. O então padre Lazarita, francês, Pierre, Maria e Boas, é que teve a ideia da construção do movimento cristão no topo do Corcovado. Ele registrou seu desejo no livro Imitação do Cristo, em 1903. E em 12 de outubro de 1931, o mesmo foi inaugurado. Quem desenhou o monumento foi Heitor da Silva Costa, sendo a escultura feita por Maximiano Paul Landowski. Uma curiosidade histórica. O Cristo Redentor foi iluminado pela primeira vez, em 1931, quando desceu a inauguração, a partir de um impulso elétrico disparado de Roma, a 10 mil quilômetros de distância. O dispositivo foi acionado por Grubelmo Marconi, aqui memorizado. Então é isso aí, moçada. Com essas imagens, encerro mais este vídeo. Agradecer então por assistir e peço que desse eu gostei e compartilhe com grupos de amigas e familiares. Fica aí então, o meu abraço. Agradecer então, o meu abraço.